O homem que parou um furacão F6 com as suas orações Deus vai me guardar neste barco Ele não vai afundar mesmo diante do maior furacão da história Esse homem que vemos no vídeo não quis abandonar o seu barco E seguir as regras de proteção Pois segundo ele, Deus foi quem deu aquele barco pra ele E se Deus deu pra ele, Deus ia se responsabilizar e proteger Algo que ele tanto pediu a Deus Quando o tornado chegou, devastando tudo ao seu redor O seu barco foi poupado junto com o seu barco a sua vida O Senhor que demonstrou ao mundo inteiro a sua fé em Deus Mesmo diante do maior furacão da história Fez todos ficarem emocionados Os lugares e casas próximas foram destruídas Mas o seu barco e a sua vida foi poupada Ele agradeceu a Deus e mostrou a todos nós Que quem confia em Deus mesmo diante das maiores catástrofes do mundo Deus ainda tem o poder para nos guardar Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra E se você deseja a proteção de Deus, não esqueça de comentar Amém? Você está no Se For Verdade E se você deseja a proteção de Deus